No coração, no coração, o seu gemido, o seu gemido não será em volta ao reino de Jesus Aquele mensagem logo mudará, logo mudará E o tempo ao teu favor irá sofrer E as surpresas das turmas da vida suportarás Aceite a chamada e salvação alcançarás Jesus te chama, vem, vem, oh uma cansada Vem, vem, Jesus é o ponto onde a alma pode ancorar Ele acalma a parede Onde está a sexta pessoa? Onde está a sexta pessoa?